Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o governo agora. Novidades no mercado da aviação civil. Pela primeira vez na história, uma companhia aérea internacional solicita registro de empresa brasileira com sede administrativa aqui no país. As informações com a repórter Gabriela Noronha. A companhia aérea Air Europa já opera voos no país, mas somente em rotas internacionais, ligando Madri, capital espanhola, às cidades das regiões Nordeste e Sudeste. E agora pode se tornar a primeira empresa totalmente estrangeira a operar trechos domésticos no Brasil. Na última sexta-feira, a Air Europa solicitou registro de empresa brasileira com sede administrativa em território nacional. Isso é possível porque em 2018 o governo permitiu 100% do capital estrangeiro em companhias aéreas com a medida provisória 863. O texto da MP tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados. A medida deve ser votada até o próximo dia 22, fim do prazo da vigência e limite para votação. De acordo com o ministro do Turismo, Marcelo Álvares Antônio, a conquista consagra a abertura do mercado brasileiro ao investimento estrangeiro, o que deve gerar um aumento de competitividade do transporte aéreo no Brasil e reposicionar o país no cenário mundial do turismo. É o início desse grande projeto da redução de tarifas aéreas, promovendo a competitividade entre as empresas e aumentando, sobretudo, rotas destinos e gerando emprego e renda para a nossa nação. O Ministério da Justiça prorrogou por mais 180 dias a presença da Força Nacional de Segurança Pública nas ações de prevenção e repressão a crimes nas áreas de fronteira. De acordo com a portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, o trabalho dos militares será em apoio às atividades da Polícia Federal. O contingente disponibilizado vai obedecer ao planejamento definido pelo Ministério e caberá à Polícia Federal dar o apoio logístico e a infraestrutura necessários. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho